Fala aí, beleza? Nessa aula eu vou te explicar melhor o conceito de etapas do consumo. E pra você entender da melhor maneira possível, eu vou fazer uma viagem com você. Mas antes de fazer a viagem, eu peço de novo pra que você pegue aí o seu papel, sua caneta, pra ir anotando algumas coisas que eu vou falar durante essa viagem, beleza? Então, vamos à nossa viagem. Seguinte, imagine que nós dois estamos andando por uma rua em frente a um shopping. Eu estou com a necessidade de comprar uma camisa branca. A gente entra nesse shopping e a gente vai andando ali pelos corredores, tem algumas pessoas vindo na nossa direção, a gente desvia delas, a gente vai andando, vai andando, vendo as lojas, vendo as vitrines, até que uma determinada vitrine de uma loja de roupas me interessa. Me chamou a atenção, eu paro ali em frente à vitrine, fico olhando a vitrine junto com você e de repente um vendedor sai da loja, me aborda e pergunta se eu não quero conhecer melhor as peças que estão dentro da loja, que está com promoção e tudo mais. E eu entro. Lá dentro, o vendedor me mostra as roupas que ele tem, eu digo qual é a minha necessidade, eu quero comprar uma camisa branca e ele pede para eu fazer um cadastro com ele, ali mesmo, rapidinho. Fazer esse cadastro, eu ganho 20% de desconto para comprar qualquer roupa, só que só naquele dia. A promoção encerra naquele dia, eu preciso fazer o cadastro naquele momento. Eu me interesso mais ainda, escolho a roupa que eu quero, escolho a camisa branca que eu quero e vou até o caixa junto com ele. Lembrando que você estava do meu lado o tempo todo. Chegando lá, antes de passar o cartão de crédito, o vendedor ainda me oferece alguns outros itens. Ele me oferece uma bermuda, me oferece uma calça, me oferece um cinto, tênis, enfim. Começa a me oferecer algumas coisas e nesse primeiro momento eu vou rejeitar. Mas, no decorrer do curso, eu vou te explicar melhor sobre essa técnica que o vendedor está fazendo comigo. Beleza? Mas, nesse primeiro momento, eu não quero comprar nada, quero apenas a minha camisa branca. Beleza? Então, eu passo o meu cartão de crédito e compro a minha camisa branca e saio da loja. Então, o que aconteceu? Eu estava lá fora, eu estava no shopping e, de repente, uma vitrine me chamou a atenção. Eu parei em frente a essa vitrine e, a partir do momento que eu estou parado em frente à vitrine, eu sou um prospect. Ou seja, eu sou apenas um possível cliente, alguém que pode comprar ou não o produto. E, a partir do momento em que o vendedor me aborda, eu poderia dizer para ele que apenas estou dando uma olhadinha e eu vou embora para outro lugar, eu vou para a esquerda ou para a direita, ou entro na loja. No momento da nossa viagem, eu entrei até a loja. Quando eu entrei lá na loja, o vendedor me ofereceu um desconto se eu fizesse um cadastro, só que esse desconto ia valer só até aquele momento, só até aquele dia. Nesse momento, eu saio da condição de prospect e me torno um lead. E, na condição de lead, o vendedor me oferece mais produtos. Ele me oferece, me mostra a camisa branca que eu já quero, me mostra o que tem mais na loja, já que eu estou com 20% já de desconto na minha mão. E eu posso usar como eu quiser dentro da loja. Mas, nesse momento, eu só quero comprar a camisa branca, vou até o caixa e passo o meu cartão de crédito. Quando eu passo o meu cartão de crédito, eu saio da condição de lead e me torno um cliente. Voltando a nossa história para trás, o que aconteceu? A partir do momento em que eu estou lá na rua e eu tenho a vontade de comprar a camisa branca e entro no shopping, eu sou apenas um visitante. Eu estou transitando ali pelo shopping. Quando algo me chama a atenção e paro em frente à vitrine, eu sou um prospect. Quando eu faço o cadastro dentro da loja, onde eu digo, eu estou muito afim de comprar o seu produto, fazendo esse cadastro, eu me torno um lead. E quando eu vou até o caixa e compro o produto de fato, eu me torno um cliente. Então, essas são, basicamente, as etapas do consumo. Essas etapas do consumo nós chamamos dentro de um funil onde nós temos o topo, o meio e o fundo do funil. Anota, por favor, esse item. Funil de vendas que nós vamos falar mais para frente. E o que acontece, na verdade? Quando o lead já tem esse desconto, ele já está cadastrado, fica mais fácil para a gente fazer vendas para ele. Então, eu comprei o produto, eu me torno um cliente e eu estou cadastrado na loja. Então, provavelmente, quando novas coleções surgirem, quando tiver uma promoção diferente, essa loja vai me mandar um e-mail, vai me mandar um SMS, vai se comunicar comigo para eu fazer novas compras e fazer recompras dentro da loja. Beleza? Agora, imagina no outro lado do balcão, o vendedor. O vendedor fez uma venda para alguém que queria comprar a camisa da cor branca, certo? Agora, imagina se esse vendedor fica lá fora, na rua, procurando pessoas para comprar camisas brancas. Seria praticamente impossível ele conseguir fazer isso. Agora, dentro do marketing digital, é possível sim fazer isso com alguns cliques. Encontrar pessoas que estejam a fim de comprar camisas brancas a partir do tiro de sniper, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Beleza? Então, até a próxima! Tchau, tchau!